Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, imprensa, público presente, eu quero cumprimentar todos os alunos da rede pública de ensino que se fazem presente, sejam bem-vindos à casa de todos os pernambucanos. Eu venho, senhor presidente, na manhã de hoje, fazer um registro do compromisso do governo federal, do governo Lula, com um setor que já representou 4,5% do PIB do Brasil, que é o setor de eventos, de turismo, e a Câmara Federal, na última terça-feira, aprovou o novo PERSI, que é o Programa Emergencial para a Retomada do Setor de Eventos, que foi um programa criado em 2021, e o ministro Fernando Haddad, com muito diálogo, mostrando que construiu um programa dialogado com o setor, ajudou nessa aprovação na Câmara dos Deputados, para que essas empresas, que eu sempre defendi muito, principalmente no período da pandemia, a retomada responsável desse setor, tomando naquele momento todos os cuidados, seguindo todos os protocolos sanitários, porque realmente é um setor muito importante para a economia de Pernambuco e do Brasil, e é o setor que foi, de fato, o primeiro a parar e o último a voltar, e a aprovação do PERSI realmente é um grande avanço para o setor do turismo como um todo, quando a gente fala do setor do turismo, a gente fala do setor hoteleiro, a gente fala do setor de restaurantes, a gente fala do setor de eventos, que realmente é uma cadeia que gera muitos empregos diretos e indiretos no nosso país, e o novo PERSI vai dar isenção tributária a esses setores, para que eles possam, de fato, voltar a acontecer no nosso país, recuperar todos os prejuízos que tiveram no período da maior crise sanitária da história desse país, e o PERSI, na verdade, a proposta que foi aprovada na Câmara dos Deputados na última terça-feira, terá um limite de R$ 15 bilhões para o custo fiscal desse benefício até dezembro de 2026, e serão beneficiadas, senhor presidente, como já disse, com alíquotas reduzidas até 2026, por exemplo, diversos setores, eu vou citar alguns aqui, como empresas de setores de hotéis, o setor hoteleiro como um todo, que foi muito prejudicado no período da pandemia, empresas que fazem shows, os produtores de eventos, os artistas, todos aqueles que realmente desempenham o seu papel fortalecendo a cultura pernambucana, eventos esportivos, shows, restaurantes, várias empresas vão poder participar e se inserir nesse programa emergencial de retomada do setor de eventos, que vai fortalecer um setor muito importante para a economia brasileira, que hoje representa 4% do produto interno bruto do Brasil e que já representou, antes da maior crise sanitária, em torno de 4%, então realmente o PES é uma vitória da economia do Brasil, o PES foi um programa discutido bastante com a Câmara Federal, com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e eu tenho certeza que vai beneficiar esse setor para que eles possam recuperar todos os prejuízos que tiveram no período da pandemia, e realmente o PES é um avanço porque vai fortalecer muito a economia do nosso Brasil e vai fazer o Brasil continuar vivendo esse grande momento, com a expectativa do PIB crescer mais de 1,7%, o controle na inflação que a gente está vendo no nosso país, a queda no desemprego, a retomada dos programas sociais através do governo Lula, e realmente a gente está vendo que o Brasil vai voltar a ter uma melhoria na qualidade da saúde, da educação, da infraestrutura, e realmente o brasileiro vai voltar a ter diversas oportunidades para poder empreender, para poder gerar emprego e renda e para poder, de fato, continuar fazendo os seus negócios acontecerem na área que, de fato, eles escolheram. Então, era esse registro, Sr. Presidente, que eu queria fazer na manhã de hoje. Com a palavra o deputado...